E ainda não terminou o trabalho de retirada de lixo acumulado em uma casa em Araçatuba, que fica no bairro Verde Parque. Em quatro dias, já foram mais de 60 toneladas. Até agora, já foram retiradas mais de 64 toneladas de lixo, que foram acumuladas na casa e no terreno ao lado, que fica no bairro Verde Parque, em Araçatuba. A limpeza na casa começou na segunda-feira, após uma autorização judicial. Falta apenas um quarto de fundo para a conclusão da limpeza da casa e do terreno ao lado. A expectativa é que os trabalhos sejam finalizados amanhã. Na casa, vivem um casal e dois jovens. A suspeita é de que um dos moradores da casa sofra de transtorno de acumulação compulsiva, que faz com que a pessoa tenha dificuldade de se desfazer de objetos, levando ao acúmulo desordenado de materiais. A família está na casa de parentes. Assim que a limpeza terminar, os moradores serão autorizados a voltar para casa. A família já tem sido procurada pela assistência social, pela Unidade Mássica de Saúde, para já iniciar mais acompanhamentos com essa família. Então, logo após terminar, essa família vai ser totalmente apolida por toda a rede de saúde, inclusive por outras secretarias do nosso município, com assistência social, para dar o suporte que for necessário. É preciso, é importante realmente. Amanhã, as equipes da Prefeitura ainda vão voltar ao local para concluir aí essa limpeza. E aí